Oi, oi, pessoal! Voltei aqui para finalizar o nosso trabalho. Eu fiz aqui o meu ponto fantasia, tá? Ficou sobrando um quadradinho, tá? Então, a gente vai estar fechando com um ponto baixo aqui, ó, nesse primeiro ponto alto aqui, ó. Tá bom? Tá fechando com um ponto baixo. Pronto, gente! Finalizei o nosso trabalho. Agora, vamos estar aqui, ó, vou mostrar para vocês como eu fecho aqui, ó. Eu vou cortar a linha do rolo, tá? Cortei. Vou pegar essa linha aqui, ó, e vou passar aqui dentro, ó. Puxando. Puxo. Puxo. Puxei bastante. Certo? Aqui, ó, vocês podem estar passando por aqui também, gente, ó. Pega aqui, ó. Passa a linha aqui por baixo, ó. Puxo ela um pouquinho assim, pego ela de novo, coloco aqui dentro, ó, e puxo. Pronto. Aqui vocês cortam, tá? Tá finalizado o nosso trabalho. Nosso tapete. Outra dica, gente. Aqui, ó, muito cuidado nessas pontas aqui, ó, pra não ficar muito com babado, tá? Muito cuidado, porque se não souber fazer, essa ponta aqui, ó, ela fica com muito babado. Então, assim, uma dica que eu dou. Se por acaso, você sentir que tá ficando babado, você pega, faz um ponto fantasia aqui dentro, Vem pra esse daqui, faz um ponto baixo, duas correntinhas, e já pula pra esse daqui, fazendo mais dois pontos altos, e no próximo, um ponto baixo. Tá bom? Que aí, não vai ficar com muito babado. Espero que vocês tenham gostado desse nosso trabalho. Tá bom? O nosso tapete ficou medindo 67 de largura e 67 de comprimento. Tá bom, pessoal? Tá aqui o nosso trabalho. Pronto. Pronto. Olha só, como ele ficou lindo, gente. Ele é uma estrela, bem no meizinho. Olha só. Que gracinha. Eu coloquei aqui no piso aqui de casa pra vocês verem. Olha aí, pessoal. Muito lindo, né? Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixe seu like, se você gostou. Compartilha. E quem ainda não é inscrito, que possa se inscrever. Tá bom? E não esqueça de ativar o sininho. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.